Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Cê quer voltar pra mim, meu bem, não faz assim Não fica se escondendo Alô, Conde, abraço do amigo Tagino Gondim Eu também faço parte da família Eles na TV do amigo Gilmar Linhares Abraço!